Voltei-me Neleja, nem dos sábios O pão, nem dos prudentes A riqueza, mas que a sorte Pertece a todos, pertece a todos Pertece a todos, mas que o tempo Pertece a todos, pertece a todos Pertece a todos O pão, nem dos prudentes A riqueza, mas que a sorte Pertece a todos, pertece a todos Pertece a todos, mas que o tempo Pertece a todos, pertece a todos Pertece a todos Mas que a sorte Pertece a todos, pertece a todos Pertece a todos Mas que a sorte Pertece a todos, pertece a todos Pertece a todos Na verdade O homem não conhece Assim também se enlaçam Os filhos dos homens Pertece a todos Pertece a todos Pertece a todos